Música A informação eодно Ano, Xuxa está lá suave Eu tenho 75 anos e há mais de um mês que estamos em 40 anos. Eu tenho menos de sair, de chingirá, jogar tenis, dar clases de tenis, de sair ao campo, de sair à montaña. Eu me faço muita falta encontrar com as amigas, eu sou muito amiguera, me encanta ver com as pessoas que conheço, e eu faço isso por telefone, mas não é o mesmo, mas não é uma coisa que seja verdadeiramente fastidiosa, nem que seja negativa. Eu acho que nós, os viejos, temos vivido tantas coisas e esta situação, eu acho que para nós é histórica. Esta situação de pandemia do COVID-19, nunca antes a humanidade, por menos os que estamos vivos, o havíamos presenciado. Desde logo, o grupo mais vulnerável são as pessoas adultas maiores, são os que veem o resgate. São o grupo realmente que mais enfermidades pode ter de este COVID-19 e, por suposto, mais complicaciones. É difícil entender o porquê as pessoas adultas maiores devem mantenerse em casa, especialmente depois de tanto tempo em que ha empezado este confinamento. Mas as razões são obvias, é uma forma de proteger ao grupo mais vulnerável. O que mais estranho é a vida antes da cuarentena é poder sair a fazer exercício, visitar os amigos, tomar um tinto com eles, dialogar. Me sinto presa porque eu estou acostumbrada a sair, a caminar, e de maneira que isso aburre a um também, né? A rotina dos que já chegamos quase aos 80 não muda demasiado, mas nos faz falta ver a gente amiga e os colegas, mas eu tenho a sorte de ter minha filha cercada. Quais são as recomendações mais importantes? Primeiro, por suposto, manter a mente activa, fazer coisas, ser productivos. Esse aislamiento não nos limita a mente nem a capacidade creativa. Devemos fazer exercício em casa, devemos mantenernos ocupados, devemos estar em contato com nossas famílias, tomar os medicamentos quando é necessário tomá-los. Não devemos esquecer que tomar os medicamentos é uma forma de controlar as doenças crônicas. E, além disso, cocinar, alimentar-se bem, fazer atividades recreativas nos vão levar a uma melhor capacidade de adaptá-los a este aislamiento. Cambia a uno por outras atividades que pode fazer na casa, como é o mantenimento físico do lugar, a companhia para o meu filho, que está fazendo clases virtuales. Atrás, eu faço exercício no número que tenho para o tenis, para manter a forma, troto, ao redor de uma pista de 50 metros que tenho. Então, eu tenho a comodidade de ter um espaço grande e a companhia de meu filho, e, bom, o tomamos com paciência. Oficios que se van atrasados, coisas que tem que estar pendentes, manter o lugar limpo e ler, ver televisão, ver contatos com a família através do internet, do telefone. Eu diria que mais positivas que negativas, porque me dá o tempo de ter mais unidade com a família, de poder falar mais com eles livremente, de não estar em carreiras, poder fazer leitura, que a mim me encanta a leitura, e antes não podia ter muito tempo para ler. De arreglar as coisas da casa, de sacar e botar muitas coisas que guarda a um e que quando se dá conta não lhe sirve para nada. Para não aburrirme, me pongo a fazer qualquer coisa, a lavar minha roupa, às vezes me acosto meu chinchorro, para não aburrirme, de maneira que, como se faz, tem que cuidar-se. Relé os textos que havia leído, incluso, em suas épocas duras do colegio, com o uso mais sagrado esta vez. Há uma espécie de tendência que eu observado de retomar os álbumes de fotos de as famílias e de recordar tantos viejos tempos. Minha vida na cuarentena mudou porque eu sofri uns trastornos de sonho que não sei porquê. Trato de distraerme fazendo solucos, sopa de letras, todas essas coisas, jogar parquês aqui com a minha família. É duro, mas temos que resignarmos a ver se saímos disso. Quando você se sienta triste, quando precisa de ajuda, pídala, fale com os seres queridos, mas, por suposto, mantenha sempre a firmeza de que, com estas medidas de segurança social e aislamiento, de lavarse as mãos, de comer sano, vamos estar muito bem e, por suposto, evitar a presença desta enfermedade em nós. O importante não vai congojarse porque isto se sai e ojalá sejamos restabelecidos, habendo feito este autoanálisis a través dos dias que nos han tocado inmersos aqui na casa. O dia que eu saiba, que digam que podem sair as pessoas de terceira idade, isso será uma alegria para mim, porque iré a passear por os parques, a caminar com a minha filha. Me sentiré feliz, contenta, isso será para mim uma alegria. Recuerden que se nós temos fortaleza e capacidade para soportar estas medidas de aislamiento, estaremos livres da doença e poderemos sair bem desta situação, em benefício de nós, de nossas famílias e de nossos seres queridos. Ánimo e adelante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.